Música Leirakne, ator o seu presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso Gomes e o programa Grande Entrevista e Estúdio 2, de Emeni Bebora Dili, quinta semana nem. Casuais ser neném, por volta de 10 mil e tal. E o meu acompanhamento, se 2020, mais neném, casuais aumenta uma caça. Se 6 mil e tal, agora saiba 10 mil e tal. 10 mil e tal. Aumenta uma caça. E também imagina, né? E o Ministério do Iraque, números casuais contratados, né? E casuais ser neném, né? Se ele ouçam mais os bens e serviços neném, lá ouçam a rubrica de salário no vencimento idade. Só agentes não queriam salário no vencimento. Não é? O Estado é o controle de apoio. Agora, casuais, né? Depende do Ministério do Iraque e depende da política do Ministério do Iraque neném. E agora, casuais ser neném, mais ouçam a ligação com a política neném, também compensa ser neném, apoio político ser neném, recrutamento ser neném, dá-lá barra, claro, baseia para recrutamento lá. E aí é recrutamento tão bom e malo dele. A situação é, né? Desafio idade. Faustino Cardoso Gomes Ateten, Comissão Público, Pronto Serviço ao Ministério do Iraque, onde assegura processo de regras legais. A situação é, né, filérica para política do Ministério do Iraque neném, mas bem, isso tem que carregar caso por caso, caso por caso. E a caso, válido, casuais ser neném, lá o serviço permanente e a função pública, e tem na aritona e não vai. Válido, tó, tínã, xanulo, recrutamento. Não émos agentes da aritona, públicas. Válido, tó, tínã, xanulo, recrutamento. Isso é preciso resolver a situação. Casualmente, não é o mandato do governo. Normalmente, é o apoio político. O mandato é automaticamente feito. Mas infelizmente, quando é feito, é feito. Mas o que é feito, é feito. O funcionário público foi criado. Compostos de funcionários públicos no agentes de administração. Casuais foram criados. Totalmente funcionários foram criados. A celebração de funcionários públicos, é um tema central que influencia a rede social para desempenho servidor público. Equipo Cobertura, GEMEN.